Música Fala aí minha gente, é nóis, o Teologia do Corpo na Prática. Muita gente diz por aí que a proposta da igreja na sexualidade humana acaba reprimindo essa força. Que é quase como uma castração, não faça isso, não faça aquilo e tal. Bom, já trabalhamos isso em outros vídeos aqui nessa série. Você pode até conferir lá, por que o sexo antes do casamento é pecado? Mas o que nós não falamos naquela ocasião, ou melhor, deixamos até subentendido porque esse é um tema com muitos pontos a ser trabalhado. Mas nós temos a oportunidade de falar hoje aqui nesse vídeo, é que Deus não quer que você reprima os seus desejos, mas ansiosamente Ele torce e espera que você venha a sublimar os seus desejos. Mas o que é isso? Bom, sublimar é elevar para um grau maior, é fazer sobressair. Na prática, é para você não se nivelar pelo comum que a gente vê no mundo aí afora, mas viver tudo aquilo que Deus tem em plenitude para você na sua sexualidade. Portanto, não é reprimir, mas canalizar toda essa sua força para aquilo que é melhor para você e para a pessoa que você ama também. Então é escolher ficar com tudo o que você pode alcançar. Então dá trabalho chegar ao topo? É claro que dá, meu querido, minha querida. Mas aquilo que não dá trabalho também, a gente não valoriza da forma que teria que valorizar. Isso é como que é até um princípio da humanidade, né? Mas por que se contentar com o mínimo só para não ter trabalho? Então vamos lá. Olha só que bacana o conceito que a teologia do corpo trata, da diferenciação do conceito de desejo na psicologia do conceito bíblico e teológico. Para a psicologia, o desejo provém da falta ou da necessidade que o valor desejado deve satisfazer. Ou seja, que toda vontade, que todo desejo humano, ele deve ser satisfeito. Daí que muitas correntes de pensamento vão dizer que eu não posso reprimir o meu desejo. Mas será que os nossos desejos, muitas vezes eles não vão prejudicar o outro? E eu nem estou falando aqui de raiva em explodir em violência. Mas na minha sexualidade, quando eu desago os meus desejos, o meu apetite sexual como um suposto amor, e que ainda estão no nível de necessidades do corpo, e até na minha sexualidade também, descarregar a minha raiva, o meu estresse com outras situações, será que aí eu estou fazendo o bem pensando no bem da outra pessoa? Será que tem nisso uma mínima, mas uma verdadeira entrega de mim para o outro? E nível da carne, amor e ódio, paixão e repulsa, são ainda só sentimentos. Estão todos no mesmo nível. São os efeitos da minha atitude, quando eu vou em direção da pessoa, e daqui condicionados à resposta que ela me dá. Condicionados também aos sentimentos da outra pessoa. Por isso que dizem que amor e ódio andam juntos. Porque ainda estão só no nível superficial, no nível da carne. Por isso que é tão fácil passar de um sentimento para o outro. Morde a sopra, tapas e beijos, ninguém merece uma coisa dessa, né? Já o sentido teológico de desejo, transcrito na Bíblia, como com o termo concupiscência, indica o estado de espírito humano afastado da simplicidade original e da plenitude dos valores que o homem e o mundo possuem nas dimensões de Deus. Ora, se foi Deus quem colocou os desejos na nossa humanidade, é claro que está dizendo para alcançarmos, também através dos nossos desejos, a simplicidade original, ou seja, a pureza e a plenitude dos valores. E detalhe, ainda vai dizer que o homem possui esses valores nas dimensões de Deus. Olha só a grandiosidade que os seus desejos, os seus sentimentos podem te proporcionar. Então, minha gente, eu não vou alcançar, não vou desistir de dizer aqui que o domínio de si, ele não vai reprimir aquilo que Deus colocou de beleza, os seus desejos em você, mas ele vai sublimar. Então, não vai te trazer uma tensão insuportável, mas vai sublimar a sua alma, o seu coração e também o seu corpo. E digo mais, fazer as coisas pensando no bem das outras pessoas, acima da sua satisfação pessoal, vai canalizar os seus desejos para o lugar correto. Vai, então, amenizar, vai tranquilizar suas forças vitais. E sem arrancá-las, sem acostumá-las de uma forma que, quando você precisar, quando for a hora de usá-la, ela não terá força em você. Nada disso. Então, pode ficar tranquilo aí que todo o potencial que Deus te deu, quando for sublimado, na hora que você precisar, vai gerar plenitude em você. Ah, e não estou aqui, tá? Rebaixando a psicologia e as outras ciências que estudam o ser humano, biológico, psico, seja lá que dimensão for, viu? Pelo amor de Deus, não vão me entender assim. Mas nós usamos de todas essas ciências para conhecer o homem no plano de Deus. Vou só dar um exemplo. A própria psicologia fala que o sentimento de paixão é como que um truque da natureza para aproximar, para unir os seres humanos. Claro que para a procriação, para eles viverem unidos, porque é melhor para eles ali. Daí que a gente vê assim, né? A emoção humana, ela existe para cumprir um designo de Deus. A gente vê que a ciência confirma aquilo que Deus quis confirmar para o ser humano. Então daí que a gente vê assim, a emoção humana, ela existe para cumprir um designo que é divino, designo de Deus ao ser humano. O homem se unirá à sua mulher e vice-versa. A ciência acaba comprovando, confirmando aquilo que é de Deus. Bom, por hoje é só. Curta aí, inscreva-se no nosso canal, comente esse vídeo. E até o próximo Teologia do Corpo na Prática.